Fala aí meus inscritos, aqui quem fala é o Rex e dessa vez galera eu vim trazer pra vocês mais um vídeo E nesse vídeo galera eu vim mostrar aqui galera que vocês pediram um tutorial de como eu coloco um vídeo em cima do outro galera E sem usar PowerDirect ou sem usar KineMaster Então galera, como vocês pediram tanto no comentário, tinha pessoas que estavam implorando e eu resolvi trazer Galera, eu vou falar aqui pra vocês como tá na descrição do vídeo Pra quem leia a descrição do vídeo sabe que eu uso o gravador SCR Pro e uso o PowerDirect como editor Porque o KineMaster não pega pra mim, entendeu? Porque se pegasse pra mim eu não ia precisar ficar usando o PowerDirect Tá galera, vocês vão baixar galera um aplicativo chamado na PreStory MediaStudio galera É só MediaStudio galera Vocês baixaram aqui galera, esse aplicativo aqui Bem leve mesmo, mais de um bilhão de pessoas baixou Ele tem uma atualização recente galera, adicionando várias coisas aqui Ele pesa uns 52 MB, bem leve O link vai estar na descrição né galera, como eu já disse Então galera, o que eu vou fazer Vocês vão pegar e entrar no MediaStudio Pronto galera, vocês entraram Vocês vão vir aqui em Single Edition Vocês vão vir aqui em Terminal Storage Vocês vão vir aqui na pasta onde tá o seu vídeo né Aí eu vim aqui, vou vir aqui no meu vídeo Pronto Galera, pra vocês, se vocês quiserem que eu te ensine Como vocês fazerem isso que eu tô fazendo agora Que é, como podemos dizer Pegar, transformar em vídeo uma imagem Assim você vai colocar Você dá pra colocar esse vídeo Qualquer vídeo aleatório em cima Em cima dessa imagem E você dá pra fazer tipo um final de vídeo Entendeu galera Então galera, vocês vão vir aqui em Overlay Vocês descem aqui Vai tá aqui em cima em áudio Aí vocês descem, descem, descem E vai tá em Overlay Overlay, clica Vai começar a rodar o vídeo Na hora de rodar aqui ele é um pouquinho bugado Esse negócio aqui galera Você pode determinar onde O vídeo Vocês podem determinar aqui galera Onde vai acabar e onde vai terminar Só é você clicar ali galera Que vai cortar o vídeo e tudo mais Aí vocês clicam em Terminal Storage Vocês vão clicar nessa camerazinha aqui galera Vocês vão clicar nessa camerazinha aqui em cima Vão em Terminal Storage Vem Vem na parte onde você deixou o vídeo Que você quer colocar por cima Vocês vão clicar aqui em Projection Que é o meu projeto que eu fiz no Power Direction Vocês vão vir aqui em Onde você quiser colocar né galera E você vai aumentar o vídeo certinho aqui Onde você quiser colocar Tipo assim Tipo assim Eu faço um vídeo de Minecraft E falo Clique É Veja o último vídeo que tá aqui em cima Entendeu Então É uma coisa muito da hora galera Vocês vão colocar certinho assim Onde você quiser colocar Eu vou colocar aqui Beleza Pronto galera Ajeita do jeito certo Deixa eu ver aqui Beleza Aqui galera Você pode juntar os dois áudios Ou você pode botar Dezebe Audio Verlay Eu vou botar Quando você mixar os dois áudios galera O áudio que tá no vídeo Que tá por cima Vai aparecer E o que tá por baixo também Mas como eu fui no Power Direction E tirei o áudio do MLG Eu posso colocar qualquer um aqui Que não vai funcionar Então eu vou colocar o mixar de ódio mesmo Aí vai começar a carregar galera E quando terminar de carregar aqui Vai começar a carregar aqui Como vocês podem ver E quando eu acabar de carregar Eu volto Pronto galera Quando ele termina de enviar De renderizar o vídeo Ele vai aparecer na sua notificação Então Você só apertar nele E vai começar E vai começar a aparecer o vídeo pra vocês Pra vocês querem ver o vídeo Ou até assistir E tudo mais Vocês vão vir aqui Na sua pasta Meus arquivos Vocês vão nos seus arquivos E você vai vir até aqui No memória interna Aí vocês Pronto galera Aí vocês vão vir aqui Em Andro Estúdio Aí vocês vão em vídeos E vai tá todos os vídeos Que vocês fizeram Tipo esse Tipo esse